Oi estrelinhas! O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente. Eu trouxe aqui a Vandinha pra gente fazer um desafio da telepatia, né Vandinha? Sim. Pra que essas cores? Calma Vandinha, a gente vai ver se a gente pensa do mesmo jeito, entendeu? Se a gente consegue se conectar por telepatia. Aí a gente cada uma vai escolher uma cor na ordem que tá aqui. E a gente vai ver se a gente vai combinar as cores certas. Será que a gente vai combinar se a nossa mente é igual, hein Vandinha? Mas por que tão perto esse prato de cores coloridas? Ai, para Vandinha. Ai, vamos ver se a gente vai combinar, tá? Se a gente vai pensar na mesma cor pra botar aqui na água na ordem certa. Vamos ver? Vamos. Então a gente vai botar uma divisória aqui pra nenhuma ver da outra, né? Só aqui na mente. Bora pro vídeo estrelinhas! Vamos começar, estrelinhas. Tá aqui as nossas cores, ó. Três cores. E eu vou começar, tá Vandinha? Eu vou pensar numa cor e vamos ver se a Vandinha é certa. Vou começar por aqui, ó. De dentro pra fora, tá? Eu vou pegar aqui meu palitinho e vou escolher a minha cor. Deixa eu ver. Tá. Escolhi a minha cor. Vamos ver, ó. Vou mandar meu pensamento aí, tá Vandinha? Ó, escolhi a minha cor, tá Estrelinhas? Tá. Posso tentar ir, tá? Tá, peraí. Peraí que eu tenho que mandar a minha telepatia pra ti. Peraí. Concentra aí, tá? Ó, qual que eu escolhi, Estrelinhas? Pronto. Pronto. Vamos ver se tu captou. Vamos ver. Essa aqui, Estrelinhas. Será que ela acertou? Será que ela acertou, Estrelinhas? E não vale espiar. Não vale espiar, né? É óbvio. Tá. Pronto. Pronto? Pronto. Ixi, agora, minha gente. Vamos ver. Vamos à próxima, então. Tá? Vou escolher outra. Tá bom? Tá preparada, Estrelinhas? Sim. Tá, vamos lá. Ó, vou mandar meu pensamento, tá? Tá. Pronto. Pode botar no meio, tá, Vandinha? Tá. Mistura bem, tá, Vandinha? Pra cor ficar bem forte. É, que ela vai se desmanchando na água. Só quero ver se a gente vai ter a telepatia, hein, Vandinha? Pronto. Mistura mais, Vandinha, pra ficar mais forte. Azul? Não fala a cor. Não pode falar que cor é. Ai, ai. Deixa o palito aí dentro, tá, Vandinha? Será que a nossa mente vai ser igual, Estrelinhas? Ia ser muito estranho, né? A gente ser compatível com alguma coisa, porque a gente é o oposto, né, Estrelinhas? Tá, pronto? Pronto. Bora pra última cor, Estrelinhas? Vamos lá, pra última cor. Vou mandar o meu pensamento, tá? Só falta uma agora, né, Vandinha? Se conceda, então. Vai, Vandinha, pode colocar. Só falta uma. Aí, né? Só falta uma. Só quero ver, eu tô muito curiosa pra saber se eu vou ter o mesmo pensamento da Vandinha. Já tô botando a minha cor. Eu também tô botando a minha. Deixa eu deixar aqui minhas tintas. Bota mais de uma lá. É, bota bastante pra ficar bem forte, né, Vandinha? É. Ai, 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 ai. Vá, sério. Se eu tiver a mesma cabeça que da Vandinha. Pronto. Pronto. Ai, tô curiosa pra revelação, produção. Então, vamos lá, ao resultado. Tá. Quantas a gente acertou? A gente acertou duas? Das três cores, tá? As estrelinhas já estão podendo acompanhar ali, aí no vídeo. Tá? Tô mostrando as duas ao mesmo tempo aqui. Das três cores, vocês acertaram... Zero. Ai, gente, não é compatível. Agora, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar... Eu vou... Vamos dar uma chance. Vamos deixar a Vandinha trocar um pote de lugar pra ver se acerta... Se ela consegue acertar um lado. Então, Vandinha, tu pode escolher um potinho e trocar ele de lugar. Esse aqui... Ah, que ruim. Então, continua errado. Nenhuma acertou. A gente não é compatível, Vandinha, nem pouco. Ai, dá bem, né, estrelinhas são? Então, agora é a hora de levantar aí a barreira. Pode tirar ela aqui na barreira, botar pro ladinho. E tcharam! Tcharam! Olha só! Com vermelho... Lembrando que a ordem é de dentro pra fora, tá? Então, começou pelos potinhos de dentro, né? Os que estavam mais próximos à divisória. Indo pro lado de fora da divisória. Era daqui, aqui e aqui, né? Isso. E a Vandinha ainda trocou o vermelho pelo azul. Ou seja, também tava errado. O vermelho tava aqui. Isso. O azul tava aqui. Isso. É, então, gente... Definitivamente a gente não é igual. Vocês não são compatíveis mesmo. Vocês não têm telepatia. A gente não pensa da mesma forma. Não pensa da mesma forma. Ainda vem, graças a Deus. Vai ser compatível, então. Vandinha, vamos se despedir das estrelinhas. Não, vai ser despedida das estrelinhas. Sem briga. Ah! É. E videozinho rapidinho, mas bem divertido. Dá até pra vocês fazerem em casa aí, se vocês quiserem. Muito divertido. E as estrelinhas façam em casa, porque é muito legal. Dá pra colocar mais potinhos com água. Mais cores. Mais cores. A gente fez com três pra gente testar a nossa telepatia, né? Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, ative o sininho, inscreva no nosso canal e deixe bastante like, tá? Então, beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.